Está a chegar o dia mais esperado, o dia do El Clássico. O mundo inteiro para quando Barcelona e Real Madrid se enfrentam com as equipas que dominam o futebol espanhol e o futebol europeu. É aqui que as estrelas nascem, é aqui que as lendas confirmam o seu estatuto. El Clássico. Real Madrid. Barcelona. Em exclusivo. Neyla Fan.